Estamos começando pessoal, vamos embora, esse capítulo então, nós estamos hoje, vamos finalizar hoje o capítulo 7, estamos falando sobre solo, tipos de solo, relevo, as atitudes que podem ocorrer em cada relevo e na última aula a gente passou falando sobre os processos de intemperismo e a Bruna leu sobre o processo de erosão, que trata-se de um conjunto de processos naturais que provocam a retirada e o transporte e a deposição de sedimentos de uma região para outra, depois a Ana Clara leu sobre a erosão fluvial, depois o Daniel leu sobre a erosão fluvial, então são as diferenças de cada uma delas e agora eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, eu quero todo mundo lendo hoje, pelo menos um parágrafo pequeno de cada uma dessas partes, tá bom? Página 32, coloca aí no chat, eu, 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 eu já vou abrindo, cada um vai ler um tipo de erosão, tá? Ainda nós temos, a próxima agora é a marítima, nós temos a eólica e a erosão antrópica. Primeiro a Jamile, depois o Daniel. Página 32, erosão marinha. Jamile, pode ler. Provocada pela ação das ondas do mar e dos mares, e das mares podem promover tanto a acumulação de sedimentos, areia ou fragmentos, pedaços de concha, corais, quanto o desgaste de rochas. A acumulação é capaz de formar, por exemplo, branco de areia ou recifes. Já o desgaste, desgaste de rochas da origem a falência, falência. Falécias. Então, né, um tipo de erosão que vai sendo provocada ali pela areia, né, pela água, e um vai fragmentando o outro de alguma forma, tá bom? As ondas batendo ali na pedra. De novo, é aquela história que a gente tava falando semana passada. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, ela vai criando os seus sedimentos, tá? Se despedaçando de alguma forma. E a acumulação, então, forma corais, né, nos recifes. Daniel. Lê sobre a eólica, por favor. Erosão eólica. Decorrente da ação dos ventos, que promove o desgaste das rochas, o transporte e a deposição dos sentimentos. Mas, eu falei assim, esse é o processo que ocorre. Por exemplo, uma formação de dunas. Sim. Por exemplo, em locais, né, que tem areia, o vento leva, né, de uma região pra outra, tá? Eólica. Toda vez que você vê eólica, tem alguma coisa ligada com o vento. Por exemplo, energia eólica é aquela energia que é produzida por meio da velocidade dos ventos, né? Nesse caso aqui, a erosão eólica é de acordo com o vento. Vai batendo, ele pode levar, por exemplo, areia, pode levar vários tipos de sedimentos, né, de uma região pra outra, tá bom? Amanda vai ler sobre antrópica. Pausada pela ação do ser humano, o uso impróprio e a ocupação inadequada do solo intensificam os processos naturais de erosão, podendo ocasionar desastres ambientais, como o desmoronamento de encostas de morros ocupados, além de reduzir a fertilidade do solo. É um tipo de, a nossa, quando a gente ouvir falar de antrópica ou antro, né, toda vez que você vê antro, tem alguma relação com o homem, tá bom? O homem do ser humano. Então, no caso, aqui, é a ação do ser humano, o quanto ela pode causar, tipo, de erosão, tá bom? Por exemplo, sabe essas pessoas que, ano, deixa eu pensar, há uns quatro anos atrás, talvez, por aí, talvez mais, e não tenho certeza. Já tem uns anos, aconteceu, principalmente em janeiro, que chove muito, lá no Rio de Janeiro, desbarrancou várias cidades, várias casas, né, vários bairros, desbarrancou inteiro, se você procura na internet não, que é muito ruim, mas é que tem a imagem, né, as pessoas gravando dos seus vizinhos sendo totalmente carregados, né, pela ação das águas. Desculpa. Mas, por quê? Não é só a natureza que causou isso. Isso foi muito causado Por causa que os homens, eles, o homem ser humano que eu tô falando, tá, gente? Eles, é, tiram a plantação natural, tiram árvores que iriam segurar, né, aquela região. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, por exemplo, a árvore tá ali plantadinha, né, com as suas raízes bem fincadas, segurando a terra. Aí o homem vai lá, arranca a árvore e coloca a casa dele. A terra ficou solta. Então, aí, às vezes, acontece, né, desmoronamento, né, da terra aí de um canto pro outro. Muito por causa da ação do homem também pode ocorrer, tá bom? Então, modifica também o relevo, modifica-se também a área ali da paisagem, tá? Página... Eu vou pular essa 33 por enquanto. Eu quero que vocês vão lá pra página 34, tá? O Arthur vai ler pra gente. Arthur, lê pra gente a primeiro parágrafo, tá? A crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rochas. Ao estruturá-las, cientistas identificam as mais antigas e mais recentes. Por esse estudo, estimaram que a terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Além disso, eles classificaram as rochas de acordo com as estruturas que formam. A época de sua origem, período geológico, é a sua composição. Minerais. Obrigada. Gente, então, na verdade, eu já ensinei pra vocês sobre isso aqui numa das aulas passadas. Eu trouxe até imagens, né? Eu posso mandar pra vocês. Eu vou enviar hoje pra Gabriela. E aí ela manda pra vocês os slides sobre isso aqui. Eu não fiz slides do capítulo todo, né? Porque a gente tá bem focado no livro. Mas eu já tinha explicado que o solo, então, ele tem, né? O relevo, ele tem algumas camadas. E que essas camadas, como que a gente pode definir sobre elas? O período geológico. Quer conhecer um pouco mais sobre o período geológico? Página 35. No Pariralém. Eu mostrei pra vocês, ou na primeira ou na segunda aula, períodos geológicos. Mas a gente não focou tanto, né? Que são os períodos em que a nossa Terra foi se desenvolvendo, foi se construindo. Tá bom? E cada período geológico, existe um tipo de planta, um tipo de animal. Tá? Vocês podem ver aí. A tabela tá bem bonitinha pra vocês conferirem. O data, principais acontecimentos, o período e a era. Tá? E assim, por meio de alguns testes de componentes, a gente consegue descobrir de que época é esse terreno. E aí nós temos, por exemplo, tanto o período geológico quanto a composição de minérios. Ou de minerais, né? Lembra que um tem a ver com o outro? Um acaba jogando o sedimento pro outro. Assim, a superfície terrestre foi dividida em três estruturas principais. Podem grifar tanto o nome quanto o que elas são, tá bom? Estudos cristalinos, passeios sedimentares e dobramentos modernos. Quem pode ler pra gente o escudo cristalino? Coloca aí no chat. De preferência, alguém que não leu ainda. Eric. Leia aqui estudos cristalinos pra gente. Escudos, desculpa. Depois do Eric vai ser a Bruna. Depois da Bruna vai ser o da Viterã. Tem vergonha, mas não precisa não. Você leu um monte a outra vez? Sua leitura é boa, vambora. E é assim que a gente começa a perder a vergonha. Eu sei que às vezes é difícil, mas... Você não tá vendo a cara de suas colegas mesmo? Aproveita. Isso. Escudo cristalino. Todo. Só esse aqui, né? Esse aqui é outro já. Tá, peraí. Escudo cristalino. São formações mais antigas. Pré-canguianas. Com passos basicamente de rotas magnéticas, metamorficas. O basalto e gnaice. Nesse tipo de formação é comum serem encontradas jazidas de minerais metálicos, como ferro, magnês, ouro, cobre, etc. Obrigada. Vocês viram então? Olha, quando a gente fala que a camada ali, aquele relevo de escudo cristalino, são essa camada mais antiga, né? Com esse tipo aqui de... São formados, né? De granito, basalto. Tipos de rocha, né? Ou decomposições dessas rochas que estão mais embaixo, tá? Porque já existiram outras camadas que foram se sobressaindo por meio de tipo gerosões, né? Que colocam uma camada sobre a outra. Então, acaba tendo influência uma sobre a outra. Modificando. Aí, essa daqui é o mais antigo. Vamos agora para as bacias sedimentares. Cadê a Bruna que vai ler? A Bruna saiu? Sai, não. Ero, você pode ler pra gente, por favor? Não, de próprio. Bacias sedimentares. Correspondem às áreas de depressões que, ao longo de milhões de anos, foram sendo preenchidas por orgânicas nessas estruturas que podem ter sido organizadas na eras paleozoica, mesoica ou senozoica. É possível encontrar já asidas minerais, destacando-se os combustíveis fósseis como carvão, mineral e petróleo. Obrigada. Quando a gente fala de uma camada de depressão, são áreas mais baixas, tá? Do relevo. Tá bom? Gabriel Garcia, lê pra gente dobramentos modernos, por favor. São formações mais recentes. Era a senozoica. Suas rochas menos resistentes estão sujeitas a intensos movimentos tectônicos. As forças internas da Terra provocam um enrugamento das bordas das placas tectônicas, originando as maiores elevações do planeta. Por estarem próximos aos grandes folhamentos, essas cordilheiras estão associadas aos terremotos e atividades vulcânicas. Veja o mapa aqui que mostra a estrutura geológica da Terra. Obrigada. Se você observar, então, o que são os dobramentos modernos? São essa camada mais superficial, muito causada por aqueles processos que a gente estava falando, né? De que uma placa tectônica bate com a outra, uma sobe, então a Terra aparece pra fora, né? Ou então movimentos vulcânicos, em que o magma, quando chega na superfície, depois ele endurece novamente, é uma forma de fazer a camada. Aqui tem várias possibilidades, né? Próxima página, página 36. Tá bom, Amanda, vai lá. Tá bom, Amanda, vai lá. Formas de relevo. Preciso de uma pausa. Jamília, que tinha pedido. Depois vai o Daniel. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Formas de relevo, quer pra ler? Isso. Tá. Formas do relevo. Conhecendo diferentes tipos de rocha, os agentes internos e externos que os constroem e os modificam, é possível entender como as somas do relevo foram modeladas. Veja seguir as principais somas do relevo continental e do relevo submarino. Vocês podem ver também, eu não falei, olha, que a depressão é uma parte mais baixa do relevo? Quando você fala em depressão e geografia, essa parte é um pouco mais rebaixada, né? Planalto, planície, é mais reto a região. Então, relevo continental. Aqui é a parte só do continente, a gente vai estudar também do marítimo, né? No próximo página. No relevo continental, destaca-se os planaltos, as planícies, as depressões e as montanhas. Daniel, leia o planalto. Oi, prof. Leia o planalto, por favor, página 36. Planaltos, planaltos... Calma, eu tô perdido. Planaltos? Planaltos. São as partes do relevo que sofrem predominantemente o processo de erosão. Em geral, apresentam feições variadas como serras e chapas. A altitude é mais elevada que as áreas vizinhas. As serras são formadas por um conjunto de morros com topo e bordas geralmente arredondadas. Já as chapas são elevadas ao terreno. As chapadas são elevadas do terreno. Com o topo plano e bordas com declives... Declives acentuados? É isso? Declives acentuados formando um especial... Uma espécie... Faredão. Faredão. Gente, isso daqui, olha... Se vocês repararem, né? Quem aqui já foi na Chapada dos Guimarões? Ou aqui, mesmo no interior? Eu acho que é a Bodoquena? Acho que é. Ou aqui da Uana. Aqui da Uana tem chapada também, né? Que é aquelas pared... Tipo um paredão. E aí uma parte reta lá em cima. Elas são elevadas, né? Então ele tá dizendo que planaltos são essas... Essas partes do relevo que são mais altas. Podendo ser serras. Que são essas com mais pontiagudo. Aqui tem uma serra, né? A Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Tá vendo que ela é mais pontiaguda? Quase um... Um triângulo? Enfim. Se você pegar uma chapada, por exemplo, diferentemente, vai ser bem mais reto. Ela é mais... Tipo assim. Aí aqui em cima... Seriam as plantinhas, né? E as pessoas podem vir também. E aqui é desse dom. Bem reto. Amanda, lê pra gente então as planícies. Planícies são superfícies relativamente planas, formadas basicamente de rochas sedimentares. Em geral, correspondem às áreas onde se depositam os sedimentos provenientes das partes mais altas do relevo. Como ao longo de grandes rios, nas proximidades de lagos e nas porções litorâneas dos continentes? Gente, então, por exemplo, planície. Lembra de plano, tá? Planalto. Planície. Plano. E aí, no caso da planície, né? Uma região mais plana. E elas recebem muito dos sedimentos que os planaltos acabam jogando. Porque ela tá numa região mais reta, né? Então, quando rola ou quando cai lá de cima qualquer um dos sedimentos, vai ficando ali na região do Planalto. Quem pode ler pra mim Depressões, por favor? Tirando a Amanda. Ana Sofia, você pode ler Montanhas pra mim depois? Depressões. Ô, Eric, você não... Não. Depressões. São áreas mais baixas que aquelas que as rodeiam. Nelas, há predominância de processos errós. Deixa eu ler no meu computador. No computador não dá pra ver direito. Erosivos. Nossa, não dá pra ler nada ali. Podem ser relativas ou absolutas. Quais são as diferenças, né? As depressões relativas correspondem às partes de uma área que são mais baixas do que as do entorno. Então, ela tá mais baixa. Depressões absolutas, por sua vez, são áreas abaixo do nível do NAR. Pode grifar? Grifar quase tudo isso aqui. Esse aqui eu grifei quase tudo. Esse aqui eu grifei só essa parte, a primeira linha. Esse aqui eu grifei alguns termos importantes. Então, no caso da depressão, existem duas formas, né? Se é tudo no relevo mais baixo, né? Ou se é mais... A região ali é abaixo do nível do mar. Ana Sofia, lê pra gente Montanhas, por favor. É três linhas. Érick, lê pra gente Montanhas, por favor. Montanhas, são as mais altas formas de relevo. Em geral, apresentam altitudes superiores 700 metros, encostas e íngremes, muito inclinados, picos, cumes bem definidos e vales profundos entre eles. Obrigada. Então, tá vendo aqui, pra definir, por exemplo, uma montanha, tem que ter mais de 700 metros, tá vendo? Elas são íngremes, elas têm picos, são as formas mais altas do relevo. E, normalmente, tem vales, né? Entre elas. Página 37. Agora, é a parte do relevo submarino. Coloca aí no chat todo mundo que quer ler. Pode ser quem já leu também. Como as áreas continentais, o fundo dos oceanos apresenta diferentes formas destacando-se. Plataforma... Plataforma continental. Quem que pode ler pra gente? Plataforma continental. Amanda, depois Arthur. Arthur, você vai ler o talude, tá? Vai, Amanda. É pra ler pra Plataforma continental? Isso. Porção do relevo oceânico que se inicia na costa e segue em declive suave até alcançar profundidade de aproximadamente 200 metros. Nessa porção, o fundo do mar é recoberto por sedimentos trazidos principalmente pelos rios. Abriga grande concentração de recursos minerais, destacando-se o petróleo, além de constituir a mais importante zona para a pesca. Se você reparar, por exemplo, na página 37, aqui na área de baixo, vocês conseguem ver do que a gente tá falando, né? Ó, plataforma continental. Plataforma, tá vendo que ela é um pouco mais alta do que o resto? Ainda assim, ela tá descendo, né? Da parte da praia aqui. Quem já foi na praia sabe quanto mais você vai, mais fundo vai ficando. Então, aqui, olha. Essa parte, ela ainda é um pouco alta comparado ao Talude. Por quê? É uma região que tem vários sedimentos trazidos pelo rio ou pelas costas marítimas, tá bom? Ainda assim, ela vai cada vez mais entrando pra dentro do oceano. Arthur. Leu o Talude, por favor. A região de inclinação acentuada, que vem logo após a plataforma continental, e sim, estende até a planície abissal, é recoberta por argila muito fina e restos de animais marinhos. Obrigada. Tão vendo? Aqui, ó, o Talude. Tá vendo que de uma hora pra outra caiu aqui o relevo? Então, é como se fosse um buraco, né? Uma declinação bem rápida e brusca. E ela tem esse resto, normalmente, de composto de argila e restos de animais, tá? Que ficam meio que presos aqui nessa região, tá bom? Quem pode ler o próximo, que é Planície Abissal? Coloca aí no chat. Vai, Daniel. Planície Abissal? Isso. Ah, região extensa e profunda. Mais ou menos, mais ou menos plana. Alcançada, alcançando cerca de 4 mil metros de profundidade. Apresenta elevações que podem atingir até mil metros de altura. Não, é mil metros de altura. Cujas porções emeral, emeras, 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 constituem ilhas. Emersa quer dizer que está debaixo da água, tá, gente? Então, ele está falando aqui, ó, se a gente for de novo lá. Está vendo que é a parte mais extensa, em que ela... Normalmente é plana, mas ele está indicando que até existem algumas elevações de até mil metros. Lembrando que o oceano é realmente muito grande. Então, isso ainda fica pouco comparado às possibilidades oceânicas, tá? Alguém que queira ler? Vai colocando aí no chat de todo mundo que eu vou abrindo. Enquanto ninguém fala nada. Tá, Amanda. A Amanda vai ficar craque na leitura, gente. Vocês vão perder. Vai, Amanda. Professora, para ler aonde mesmo? Fossas oceânicas. Fossas oceânicas. Zonas mais profundas dos oceanos que se formaram no encontro entre duas placas tectônicas. Zona de subdução. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, é a maior profundidade que se conhece com cerca de 11.500 metros. Obrigada. Tá vendo? Fossa. Lembra que a fossa de casa, que é um buraco? Então, pensa nisso para você não esquecer. Fossa oceânica. Então, é o encontro, né, das placas. Elas podem se abrir criando aqui um buraco. Existem vários animais submarinos que vivem nessa região. É extremamente difícil de chegar lá. É muita pressão. Porque é toda a pressão da água em cima. Se você pesquisar o tipo de animais que são nessas regiões, gente, é fantástico. Os animais, eles são transparentes. E alguns têm luz própria para poder chamar algum tipo de animal ou para caçar, alguma coisa assim. Se você assistiu Procurando Nemo 1, eles têm alguns exemplos. Porque eles chegam numa área tão profunda que é tudo escuro. E aí tem aquele luz, aquele... Um tipo de peixe que tem uma luzinha e todo mundo fica atrás da luzinha. Na verdade, ele só queria comer eles, né? Assiste o Procurando Nemo, vocês vão entender como que é a vida ali naquela região. Daniel, Cordilheiras Oceânicas. Conjunto de montanhas formado predominamente por processos vulcânicos e tectônicos. As cordilheiras encontram-se principalmente no limite divergente entre placas e tiplocas. Onde mais ocorrem atividades tectônicas, do fundo dos oceanos. Então, são essas regiões, né? Já assisti. É um ótimo filme. Mostra bem isso daqui, essa parte. Então, existem partes em compensação que são elevações, olha. Muito por causa dos movimentos da placa tectônica. Como eu falei, né? Quando elas vão se chocando, uma vai subindo, né? Mais criando essas cadeias de montanhas. Ou então, por terremotos, né? Maremotos, no caso. Quando é terremoto embaixo d'água. Página 38. Tamo acabando. Hum... Página 38, Amanda. Tá. Altitude é pra ler? Isso. Altitude. No relevo terrestre, as formas são bastante variadas. E suas altitudes também. Como mostrar em um mapa? Como mostrar em um mapa? Representação plana. As diferentes altitudes do relevo. No mapa, o espaço é representado em visão vertical. Ou seja, visto de cima para baixo. Assim, as altitudes são indicadas como diferentes cores. Como diferentes cores. Observe o mapa a seguir. Então, né? O que ele tá falando aqui? Existem diversas altitudes ao longo do nosso planeta, né? Tem mais alto, mais baixo, tá? E quanto mais escuro, seria mais alto. Tá vendo aqui? Olha, eu já ensinei vocês a ler mapa. Tá vendo o pico? Quantos metros quadrados... Quantos metros de altura, né? De altitude. Então, pra mais... De 4.800 metros pra mais. Essas regiões mais... Aqui, ó. Um vermelho, né? Quase vinho. Em compensação, as regiões de planície, né? Aqui, ó. Zero, tá vendo? Regiões 100. Altura. Ana... Você pode ler pra gente essas três linhas aqui, por favor? Curva de nível e perfil topográfico. As diferentes altitudes do relevo também podem ser representadas por curvas de nível, que são linhas imaginárias traçadas no mapa para indicar os pontos que apresentam a mesma altitude. Podem grifar isso. Podem grifar isso. O quê? Desculpa. Curvas de nível, então, são linhas imaginárias traçadas no mapa para indicar os pontos que apresentam a mesma altitude. Olha só. Normalmente, o mapa topográfico, ele é assim, ó. Quando é em questão de altitude. Você sabe que quanto mais pra fora, vai ser mais alto. Se ele tivesse de lado, seria isso aqui, ó. O mesmo mapa. Tá vendo? Essa região, então, no pico, tem 160 metros. A parte mais baixa, 20 metros, tá? E ela vai subindo. Ele tem tanto de cima, que é o mais comum, quanto do lado, pra vocês acostumarem. Quando vocês verem, esse tipo de mapa é um mapa topográfico com curvas de nível, tá? Quem pode ler pra gente a última leitura? O Daniel e a Amanda estão brigando pra ver quem lê mais. Vai, Amanda. O Daniel leu de baixo. O perfil topográfico, né? É outro recurso que pode ser utilizado para mostrar as diferentes altitudes de um determinado espaço. Facilitando a compreensão do mapa de altitudes. É como se fosse feito um corte vertical no relevo de determinado espaço. E, em seguida, se fizesse um desenho na visão frontal desse corte. Veja o mapa Brasil, altitudes e o perfil topográfico a seguir. Aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá bem traçadinho, né? De uma região a outra, colocando as altitudes. Olha aqui, ó. Aí ele pegou, né? Pegou o mapa todo e colocou de lado no perfil topográfico. Tá vendo? Tá de perfil, olha. Assim você consegue ver melhor as regiões mais altas, né? Ele focou nas regiões mais altas. Então, considerando isso, qual é a região mais alta do Brasil? Seria essas que estão acima dos roxinhos, né? Serra dos Caiapós. Serra dos Pirineus. A região próxima à Brasília. Daniel, finaliza aí pra gente. Pessoal, não vai dar tempo de corrigir os exercícios, mas eu passo depois. Vai, Daniel. Qual, professora, que tem que ler? Essa parte aqui de baixo. Observe no mapa a linha AB. Ela representa o corte do relevo, do qual se fez o perfil topográfico. Compare o perfil topográfico e a área do corte, verificando as formas do relevo. Os rios e as altitudes. Note que a construção do perfil topográfico consiste em uma forma de representar o terreno restrito a uma determinada direção. Então, ele tá levando aqui. Coloca aí, gente, o nome no chat, por favor. O exercício, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Como que você pode direcionar, então? Pra quem não conseguiu fazer esse exercício aqui. Tá vendo? Dá pra você fazer a representação do topo, lembrando que a parte mais alta vai ser de 400 metros. Em compensação, aqui a parte mais baixa é zero. E vai ter cada um dos pontos como se fosse um gráfico, certo? Aqui é em metros, o y é em metros e o x é o eixo, né? A parte de baixo que iria definir ali toda a região, tá? Quem colocou o nome no chat? Daniel, Jamile e o resto, pessoal. Que bom que ficou igualzinho. Eros, Bruna, quem mais? Amanda? Quem mais não colocou o nome no chat ainda? Arthur? Página 41, né? Explique o quadro a seguir, explicando processos externos que alteram a crosta terrestre. Opa. Gente, muito obrigada. A aula acabou. Deixando aqui aberto pra vocês poderem tirar foto. Fase inicial do processo erosivo. Conjunto de alterações físicas. Obrigada, gente. Nãogood. Tá. E aí E aí E aí E aí O que é isso?